Há um movimento E causa transtorno Porque o inimigo da nossa alma não gosta De ver gente avivar Nós vemos que os negociantes Daquele lugar ali Eles ficaram irritados com Paulo Porque Paulo estava estragando O comércio daquela cidade Imagina Nós estamos fazendo Reavivamento Aqui em Nova York Reavivamento Mas é, meus irmãos, era uma cidade também De grande importância Eu coloquei na costilha dos irmãos Que tinha um grande corpo Três estradas Chamada a Suprema Metrópolis Da Ásia A cidade era chamada assim E politicamente era uma cidade livre Nós vamos ver essa expressão Várias vezes O que era uma cidade livre? Era uma cidade Que não tinha soldados romanos Porque muitas das cidades Irmãos, naquela época Tinha soldados romanos Para fazer o que? Alguém sabe? Para manter ordem E aquela cidade estava sendo Oprimida Mas a cidade de Éfeso Era uma cidade livre Não é isso? E atleticamente Era também uma cidade importante Onde tinha havido os jogos Panônimos Ou panonimos De repente quem está pronunciando E religiosamente Mostra ali um templo Alguém sabe o que era o templo Na cidade? A deusa de Ana E é interessante Que segundo a história Era um templo De escape Os irmãos sabem Os irmãos sabem O que é escape Sim ou não? E o inimigo Irmão O que é tudo? Houve na Bíblia Deus mandou Fazer alguma cidade De escape Para que o fugitivo Pudesse Se refugiar ali E esse templo Também era um lugar De refúgio Nenhum prisioneiro Poderia ser preso Dentro do templo Se você cometesse um crime Se você corresse Para dentro do templo Dali de Artenes Da deusa de Ana Eles não podiam te prender Mas depois de um certo tempo Irmãos Eles Começaram a expandir Isso aí Mas ali A história nos diz Que o culto Daquele povo Era tão imoral Que era pior Do que animais Porque eles se mutilaram Com seus próprios membros Eu creio que os irmãos Entendem muito bem Não precisa Entrar em detalhes Como é que esse negócio De mutilar Membros E eu quero que os irmãos Entendam isso É que em meio Tudo isso Ali Na sombra De Todos esses acontecimentos Havia um povo Escolhido Por Deus E através Dos homens de Deus Das mulheres de Deus Naquele lugar Um grande Avivamento Aconteceu Então os irmãos Estão vendo Este palco Estão vendo O retrato As necessidades Chamado Fundador O apóstolo Paulo Pastor Timóteo E Professores Priscila E Águia Agora Irmãos Nós vemos Nós vemos Que Jesus Cristo Aqui Escrevendo A esta igreja De Éfes Volta comigo No capítulo 2 De Apocalipse Isso foi só Para nós Entendermos O teor Desta carta Versículo Primeiro ainda Ao anjo da igreja De Éfes O que escreve Isto diz Aquele que tem Na mão Direita As sete Estrelas Que anda No meio Dos sete Catiçais Ou Candentos A minha cola ouro Ouro só? É Catiçais de ouro Ah Catiçais de ouro Irmãos Lembrem O que significa Os catiçais de ouro Na semana passada Nós falamos É o que? As igrejas Que produzem o que? Luz Ou seja A igreja de Éfeso É um ponto Na sua vida Há um momento Na sua vida Foi o que? Foi luz Foi o lugar Onde Jesus Cristo Brilhou E ele está lembrando Ele aqui Que aquele Que está falando É aquele que Anda No meio Dos sete Candereiros Ou seja É aquele que Uma vez Outrora Ele foi a fonte De luz Para aquela igreja E depois ele fala assim Eu conheço As tuas Ovas E o teu Trabalho A palavra aqui Irmãos Do grego É Labor Todo mundo sabe O que é labor Qual que é a diferença Entre labor E trabalho Quem sabe? Será? Eu acho que é mesmo Será? Será? Tem Claro Não sei Mas o labor Deve ser Com isso É um trabalho Pesado O labor É um trabalho Pesado Não é Por exemplo Um ajudante Pedreiro É trabalho Ou é labor É labor É um trabalho Mas é um trabalho Laborioso Que está para suar E na teada O cara que a gente vê O dia inteiro Ele cansa Então é isso Que ele está falando Que eu conheço O seu trabalho É um trabalho Daquele que faz A gente ficar até exausto É interessante Nós compreendemos isso Mas por que Tem a diferença Do trabalho Do trabalho Porque o seu trabalho No escritório Não sentado Ele trabalha Mas não é um trabalho Um trabalho laborioso Mas ele não chega A ficar exausto Fisicamente Não é isso? É interessante Irmãos Eu coloquei aí É que tem muita gente Que espera chegar Numa igreja E encontrar Uma música maravilhosa Sim ou não? Uma pregação Fervorosa Poderosa Mas eles não fazem nada Eles estão esperando Passos Estão esperando os líderes Tem que haver labor É verdade Que tipo de labor A gente pode fazer Por uma igreja Alguém sabe? Orar Orar, né? Orar Meu Deus Amanhã o pastor Alex Vai pregar Usa eles Em nome de Jesus Será que a igreja Faz isso? Não é nada Fazer obrigação Sim, mas tem até Os pregadores Que fazem assim Eles, senhor Não é? Não é? Não é? Não é? Parece uma brincadeira Mas é real, irmão Depois que eu falo O senhor fala comigo Mas não olha Para o pregador Irmãos O pregador é um vaso É um instrumento Não é isso? É um instrumento Né? E nós precisamos Irmãos Laborear A igreja de Éfos Era uma igreja Que Jesus está falando Conheça as suas obras Eu sei que vocês Têm que trabalhar Duro Pela casa É isso que ele está falando Né? E depois ele fala assim E o teu trabalho E a tua perseverança Não é o povo Que se entregava facilmente Perseverar, não é, irmãos? É o quê? É uma paciência ativa Que está sempre trabalhando É um tipo de paciência Que tem ação Então essa igreja de Éfos Além de ser trabalhadora Elas eram perseverantes Ou seja Não é por qualquer coisinha Que ia impedir os diamantes Jesus aqui está elogiando a igreja Ele começa assim Elogiando, né? Primeiro ele fala Quem está falando Quem está falando É a fonte de luz Né? E depois ele elogia E depois ele dá mais uma elogia Ele fala assim E que não pode suportar Os maus E que puseste as provas O que se dizem apóstolos E não são Tem igreja que Que suporta os homens maus? Lá Lá Mas na igreja de Éfos Não tinha isso Homem maus Não tinha Não tinha Não tinha Mas não tinha A Bíblia diz que não suportava Mas nós não sabemos Como é que eles Agiam Isso Como é que eles faziam Para se livrar desses homens maus Né? E que colocava A prova Os que se declaravam apóstolos Irmãos Mais do que nunca A igreja do Senhor Jesus Cristo Tem que colocar à prova Esses homens que dizem Ser homens de Deus Não é pecado Não é pecado não irmão É Bíblia É Bíblia Porque temos uma igreja Que assenta qualquer um Falar qualquer besteira Pregar qualquer coisa de púlpito Você sabe o que está acontecendo com essa igreja? Alguém sabe? Ela está comportando Não tem um ditado assim que fala Que cala Constante? É É Bíblia